Aleluia. Para os nossos corações. Amém. Senhor nosso Deus, meu Pai, salve-se ao teu servo, Senhor. Use-os poderosamente, que ele não fale nada de si mesmo, que ele venha a diminuir. Mas que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Venha nos impactar nesta manhã, venha nos confrontar nesta manhã. Venha falar conosco, que possamos ver como Samuel fala, Senhor, que os teus servos querem ouvir, porque a tua palavra diz em Apocalipse, Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Em nome eterno do Senhor, Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz, Senhor. Paz, Senhor. A gente sabe que confrontar é uma ação de amor. Aqueles que nos afrontam é uma ação de ira, de raiva. Mas quando Deus confronta, ou quando um não confronta o outro, porque ama. Amém. E Deus, a sua palavra é um confronto para que a gente possa acordar e entender que só através da palavra dEle é que a gente vai ser libertado, vai ser montado, vai ser trabalhado para fazer a diferença neste mundo que, brevemente, vai ser transformado para a glória dEle. Glória. Aleluia. E o ano está começando. Nós temos um ano pela frente. Um ano onde a gente precisa colocar as nossas ideias em dia, pedindo ao Senhor que nos use e não pedindo ao Senhor que nos dê. As coisas do mundo não vão valer de nada para a gente. Porque, realmente, a vinda do Senhor vai acontecer no nosso tempo. Eu não tenho dúvida disso. Às vezes, eu já ouvi, eu já falei isso sem entender. No início da minha caminhada, quando eu ouvi as pessoas falarem, eu repetia. Mas hoje, no conhecimento que eu tenho buscado, eu entendo claramente o tempo do Senhor. Eu entendo claramente as tipologias, as coisas que o Senhor tem nos dado para entender como Ele nos pede na Sua palavra. Para que nós possamos estar preparados, vigiando, nós devemos saber o tempo. O dia e a hora, a gente não vai saber, porque Ele vai vir como um ladrão. Mas a gente precisa saber, entender que há um tempo do Senhor. E esse tempo se chama Shevá, é o número 7, em hebraico. E nós estamos caminhando para terminar o 6 e iniciar o 7. Nós sabemos que em mais 9 anos, 9 anos e pouco, nós vamos completar quase 2 mil anos. Vamos completar 2 mil anos, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E há muita coisa envolvida nisso tudo. Então, nós devemos estar preparados e buscar sair das paredes e ir para a rua, porque esse é o Evangelho. Ele se reunia naquele início, toda reunião dentro das casas, dentro das sinagogas, era para glorificar o Senhor. Era para receber a palavra do Senhor. E na vida diária, era a responsabilidade de levar a palavra do Senhor. Amém. Porque nós somos condutores de Deus. Então, nós devemos aprender quais as virtudes que nós devemos desenvolver na nossa vida espiritual. Porque nós não somos mais carnais. A palavra diz que isso foi removido quando nós aceitamos Jesus Cristo. Nós somos espirituais, nós vivemos a lei do céu. E a lei do céu está contida em 66 livros que o Senhor nos deu. Ele tem muito mais, mas Ele nos deu 66 livros. Porque seria o que nós precisamos para entender esse Deus glorioso, esse Deus grande. Como Paulo mesmo disse, nós só vimos a metade, porque o todo nós veremos, mas quando estiver na presença dEle. Se a gente puder abrir em 2 Pedro, capítulo 1, eu quero trazer essa palavra para que nós entendamos que nós precisamos buscar, a própria palavra diz aqui, que nós precisamos, devemos buscar essas virtudes. A palavra diz, em versículo 3. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Valtamos. O divino poder do nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu tudo o que necessitamos. tudo o que necessitamos para a nossa salvação, tudo o que necessitamos para a nossa santificação. Eu, antes de entender a coisa de uma forma espiritual, quando eu li uma escritura, eu tirava para mim como se fosse algo material. Mas a gente precisa analisar a coisa de uma forma espiritual, Jesus nos concedeu tudo o que necessitamos para viver uma vida espiritual neste mundo, sendo testemunha do Cristo. E só através do conhecimento, ele diz aqui, por intermédio do pleno conhecimento, daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Pela qual nos tem autorcado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por ela nos torneis co-participantes da natureza divina, não é natureza terrestre ou carnal. Livrando-nos da corrupção das paixões que há do mundo. Quando nós entendemos essa grandiosa promessa e nos tornamos co-participantes dessa natureza divina, Deus nos dá através do Santo Espírito, o Ruah Hakodesh de Deus, é que nós realmente passamos a viver essa natureza divina. A gente vai entender, a gente vai conseguir ver as pessoas que realmente estão completamente dadas às coisas do Senhor. E isso nos faz nos livrar das paixões que há do mundo. Quando falo em paixões, é tudo que há do mundo. Satanás tem atacado muito, muito através do entretenimento. As pessoas gastam muito tempo querendo viajar, querendo se divertir, querendo fazer isso e aquilo. Tem gasto muito tempo das pessoas envolvidas em coisas até piores, como computador, como devices eletrônicos, como ele encheu, ele fez um bolo e decorou esse bolo de uma forma que nós temos que ter cuidado para não comer desse bolo. E a Escritura prossegue, dizendo, por isso, aplicando todo o vosso esforço. Veja bem que a Escritura diz que é todo o nosso esforço acrescentar é a virtude. Aí vem a lista das virtudes. Que a vossa fé, que acrescentar é a virtude a vossa fé e o conhecimento a virtude. O conhecimento é de suma importância, irmãozinho. O conhecimento da palavra é de suma importância. Porque através do Santo Espírito que está em cada um de nós, as revelações virão, a palavra vai ser clara e fará mudança na nossa vida. Ok? Então? Amém. E a perseverança ao domínio próprio. E a piedade à perseverança. E a fraternidade, a piedade. E o amor à fraternidade. Portanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês estão entendendo, irmão, o que a gente tem pelo ano para frente? Eu dou graças a Deus que nós estamos no início do ano e podemos fazer uma meta de ter. Ele diz que nós nos esforcemos em tudo. Em tudo. Ele não deu exceção de nada. Para que crescemos nessas virtudes. E assim nós não seremos ociosos, nem tampouco infrutíferos. Isso nos fará, nos dará coragem, porque não será nós, mas será o Espírito Santo agindo através de nós. E a gente vai perder medo, vai perder, vai realmente vestir essa camisa, vestir esse nome, vestir o reino, o nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa boca só vai falar dele, por quê? Se nós nos enchermos, tivermos essa virtude, se nós buscarmos conhecer a palavra, nós vamos estar cheio da palavra. E a própria palavra diz que a tua boca fala que teu coração está cheio. Pois aquele que em essas virtudes não habita, age como quem não pode ver ou enxergar, somente o que está perto, tendo-se... Ah, você está dizendo que, pois daquele que essas virtudes não habitam, age como se não pode ver ou enxergar, porque somente consegue ver o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Quantas pessoas a gente não vê no nosso meio, dentro da igreja? A gente está falando aqui, irmãos, para nós, nós somos cristãos, eu não estou pregando para ninguém que não conhece Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E quantas pessoas dentro da igreja, como diz lá na parábola do semeador, lá em Mateus 13, como diz lá, que o satanás veio e roubou a palavra, daquele que a semente caiu no caminho, que caiu na pedra, que caiu no espinho. Quantos dentro da igreja tem acontecido isso? Pessoas que bem foram perdoados seus pecados, como a palavra é bem estrita aqui, mas eles não conseguem ver, eles não conseguem, eles esquecem dos seus pecados que foram perdoados e agem de maneira tão irresponsável. É triste, a gente que vê isso, é triste, porque o Senhor tem nos pedido constantemente, através de pregações, através de... A gente, se a gente for sair da bolha, como o pastor, o Hélio esteve comentando mais cedo, e buscarmos entender o que está acontecendo lá fora, nós vamos entender que nós precisamos buscar ainda mais, ainda mais. que o tempo de entretenimento tem que ser assim, e o tempo de busca do Senhor tem que ser assim, grande. O tempo de oração tem que ser constante, como a própria palavra diz. O tempo de oração tem que ser frequente, porque nós precisamos usar esse poder que Ele nos deu, Ele nos deu poder no nome dEle para agir neste mundo. E se a gente não acordar para isso, não vai acontecer milagre, não vai acontecer nada. Nós precisamos nos colocar na posição. E a posição é, como diz aqui, na própria palavra dEle, que nós possamos nos esforçar em tudo, em tudo, para ter essas vítulas. Porque senão, vai acontecer o que Ele diz aqui, no versículo 9. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxergar, e enxerga somente o que está perto, ou seja, o que é material. Não consegue ver além disso, não consegue ver a glória do Senhor, não consegue ver o mundo espiritual, o sagrado, a divindade de Deus. E por isso, usam suas vidas, e elas passam a ser vidas infrutíferas, envergonhando o nome do Senhor. Porque nós estamos aqui falando que nós precisamos buscar se esforçar em tudo, porque aqueles que não se esforçam e se chamam cristão, estão envergonhando o nome de Jesus Cristo. O versículo 10 diz, portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, mais uma vez, esforçassem tudo, aí no versículo 10, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, ou seja, cada dia mais, confirmando o chamado que Jesus Cristo fez a cada um de nós, confirmando o chamado e a eleição com que foste contemplado por Ele, o grande Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vocês fazem ideia do que é isso? E diz aqui, porque se agires desta maneira, deste modo, jamais abandonareis a fé. Olha só, quanto é importante a gente se livrar dos costumes que tem tomado a vida de muitos. Facebook, WhatsApp, Instagram, televisão, entretenimento, muitas viagens, eu não sou contra a gente ter um tempo, tirar uma férias para poder ter um momento com a família, mas temos visto no mundo que isso tem sido uma coisa que parece que as pessoas querem toda semana, e cada vez que quer, o corpo quer mais, a carne quer mais. essa é uma arma muito sutil de satanás, para te tirar o tempo, para que você não tenha tempo de buscar o Senhor. então, mais uma vez, esforçarmos com toda a dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que foste contemplado, pois se agiste deste modo, jamais abandonarei a fé, pois dessa maneira, é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. você vê aqui que nós temos uma dica grande do Senhor, que só fazendo isso, é que você terá ricamente será, 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 o Senhor será garantido, será suprido para você a sua entrada no céu. Você vê que o que a escritura é uma escritura de de ensino, que se você precisa ler e reler isso aqui, põe em prática cada coisinha dessa daqui, porque isso depende da sua eternidade. Depende da sua eternidade. A gente não vive neste mundo mais, quem vive em nós é Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu quero deixar aqui, que o ano de 2020 é um ano muito decisivo para as nossas vidas, porque nós não sabemos que se Jesus busca a igreja amanhã, ou ela busca no próximo ano, ou ela busca, mas a gente sabe que todas as tipografias da Bíblia nos mostram que o sete é um momento de uma virada, é um momento de uma nova vida, de um novo momento. Nós estamos há quase seis mil anos desde a queda de Adão. E se você vê nas nossas escrituras, nós temos tipografias lá e cá. Moisés viveu seis gerações e aconteceu o dilúvio e ele viveu mais uma geração. Não é? Não é. Na Bíblia, no Velho Testamento, nós temos seis mulheres que foram dadas conceber filho quando eram estéreos e uma no Novo Testamento que preparou o caminho para o nosso descanso. Amém. Dão Maria, estou falando de Isabel, que foi seu filho que preparou o caminho para o... Tudo isso tem um significado, irmãos. tudo isso tem um significado. Nada na Bíblia, quando a gente busca estudar a Bíblia buscando Jesus em cada linha, você vai entender que tudo tem um significado. Até a volta de Cristo, a volta de José e Maria para buscar Jesus no templo que ele ficou três dias, isso tem um significado muito grande para a gente entender que ele está às portas. Sim. Amém. 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 Vocês estão entendendo quanto a gente é a responsabilidade nossa da gente buscar grandemente, mas não é só buscar e ficar para a gente, não. É buscar porque deixar o Espírito Santo nos levar. Porque nós precisamos um do outro. Se Deus me dá uma visão para me fazer um trabalho evangélico e eu não tenho maneira monetária de fazer, a gente tem que estar junto para se juntar e vamos fazer isso, vamos porque é uma coisa que o Senhor está pedindo. Amém. Você entende? O Senhor depende de cada um de nós, cada um tem um dom. Cada um é um membro do corpo. Eu quero deixar isso e a gente tenha isso no nosso coração. Esse ano é um dia, é um ano onde nós devemos nos dar muito, nos dar muito. Não deixar que nada tome o nosso tempo. Conhecer a Palavra e ao mesmo tempo agir. Ok? Eu quero agradecer a oportunidade e quero declarar na vida de cada um de nós que o Senhor Jesus Cristo está satisfeito com o que nós estamos fazendo aqui. E a gente vê isso. Ele está dando porções a cada um para acrescentar no crescimento de cada um aqui. Eu quero deixar isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja compário. Obrigada. Amém.